Olá, boa tarde. Hoje são 22 de setembro de 2020. Quero levar o conhecimento de todos os evangélicos da Assembleia de Deus, do Estado de Pernambuco, mas também a toda a sociedade brasileira e no território nacional. E, obviamente, todos aqueles que venham se interessar por este assunto. Eu quero dar algumas informações aqui sobre a construção do grande templo das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco. Olha, irmãos, são detalhes que a igreja deveria saber em primeira mão. Mas eu lembro-me que em um dos cultos, quando se ventilava a possibilidade de se comprar um terreno para a construção desse grande templo, foi um mistério tão grande, não é? O local foi localizado, as negociações foram feitas, mas se manteve isso totalmente longe do conhecimento de quem realmente deveria saber que era a igreja. Pois é, então hoje aqui vocês vão saber detalhes da construção desse grande templo. Então vamos ao que interessa. Ora, eu até fiz aqui um roteiro, algumas anotações. O terreno deste grande templo, onde seria construído, está localizado entre a Avenida Mário Melo, a Rua da Fundição, a Rua São Geraldo e a Rua Rocha Pita, no bairro de Santo Amário. Esse terreno tem uma área total de 12.665,68 metros quadrados. Esse terreno, originalmente, ele era composto de 15 lotes de terreno. Então, na Rua da Fundição, os imóveis 23, 29, 35 e 55, na Rua Rocha Pita, 53, 75, 85, 127, 135 e 149. E na Avenida Mário Melo, os terrenos de número 196, 214, 220, 230, 284. O interessante é que quando você puxa essa informação no Google, a informação está com Avenida Mário Melo, número 230, mas, na realidade, essa grande área é composta por 15 terrenos, originalmente, ou era composta. Ora, esse empreendimento é um mega empreendimento aqui na cidade de Recife. Ele consta de duas edificações. O edifício do templo, com cinco pavimentos, e o edifício garagem, com 17 pavimentos. Ora, o edifício do templo, com cinco pavimentos, ele está distribuído. Eu vou aqui falar, falando, e vocês procurem identificar no desenho que a gente posta aqui para vocês. Pavimento semi-enterrado. Ele contém, era composto de uma galeria com oito metros de largura, na dimensão do templo, um hall e recepção, um hall e recepção, cinco auditórios, W6 e vestiários de funcionários, dois depósitos e 186 vagas de estacionamento. O térreo. No térreo ficava o púlpito, ficaria o púlpito, com duas mil e dez cadeiras, assentos, a circulação e duas baterias de sanitário. Acompanhe no desenho. No primeiro andar, ficava a galeria ou o foyer, não é? É aquela parte onde as pessoas ficam, antes de começar o foyer, é aquela parte onde as pessoas ficam esperando o início do espetáculo, isso em teatro. A plateia inferior, com 11.139 assentos, duas baterias de sanitário. No segundo andar, fica o vomitório, 2 baterias de WC, 2 ou 2 administrações, 3 áreas técnicas e 4 depósitos. No terceiro andar, ficaria a administração, 3 suítes e o hall. No quarto andar, no quarto pavimento, ficaria a administração sobre a parte da administração do terceiro andar e a suíte presidencial. É sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês e farei um comentário no final. Prestem bem atenção. No terceiro andar, no lado esquerdo, você se pondo na entrada do templo, fica um departamento administrativo, e no lado direito, lá no canto, vocês acompanhem aí, ficam 3 suítes e mais o hall. Não é isso? Agora, no quarto andar, superposto sobre o terceiro, na administração do terceiro, fica a administração do quarto andar. E do lado direito, agora, pasmem os senhores, uma área para a suíte presidencial. Área essa, conforme vocês veem aí no desenho, dá para ver, com uma área equivalente às 3 suítes e mais o hall do terceiro andar. Então, no quarto andar, tinha um verdadeiro, uma verdadeira suíte presidencial. Ou seja, uma área equivalente a 3 suítes no terceiro andar. E para quem era essa suíte? Obviamente, para o gestor presidente. No quinto pavimento, fica a plateia superior, com 11.584 assentos, e o templo teria um total, entre algumas pessoas em pé, de 25.705 pessoas. O edifício garagem, que fica, atualmente, onde há parte de estacionamento, no cruzamento da Avenida Mário Melo com a Avenida Cruz Cabulgar, você tem um prédio com 17 pavimentos, onde 12 pavimentos para a garagem, com 396 vagas. Mas, essa magnífica obra seria construída em dois anos. Quem ganhou a licitação foi a Odebrecht, obviamente, sob a coordenação, sobre a batuta do governador. Amigo, como o gestor fala, amigo dele e parceiro da igreja. Então, com dois anos, a partir do momento que esse empreendimento fosse aprovado pelos órgãos públicos, o templo seria inaugurado. E agora, lá no topo, vocês prestem atenção aí no que é que tem um L ponto. Então, amados irmãos, prezados amigos, veja a megalomania, o luxo, a soberba, fruto de uma mente doentia que não conhece limites. E essa mente do gestor-presidente, gestor-presidente Ailton José Alves, você precisa conhecer os obreiros do sertão. Eu conheço alguns. Sou filho do presbítero, saudoso presbítero José Nelson Santana, o qual está com Deus agora. E vou demonstrar aqui a minha revolta, a minha indenignação com a igreja. Evangelho que a sempre é de Deus, o estado de Pernambuco, pelo desprezo, o qual ele morreu como indigente. Olha as condições da casa. Se você ver os móveis deles aqui, acabou os móveis, o cupim comeu, isso já desde um ano, já está com um ano e quatro meses, esses móveis aqui, entendeu? Jogado aqui. Agora vem olhar as condições precárias. Onde a mulher do presbítero com ação pastorial se encontra. O banheiro, a gente peça o estado. Aqui é a porta da cozinha. A cozinha é fogão, a lenha. Olha as condições do banheiro, onde eles tomavam o banho, tomam o banho. Aqui é a pia onde ela lava a roupa. Minha mãe hoje tem problema de reumatismo. Ela não consegue andar, não consegue trabalhar. O benefício foi cancelado. Vou lutar para ver se ela consegue esse benefício, porque era um auxílio-doença. Ela está ali nessa situação. Aqui é a mulher do presbítero, onde a mulher ajudou ele na batalha, orando as orações. E está aqui. Aí, essa é a mulher do presbítero, onde passou 23 orando junto com ele. 23 anos orando na congregação, cuidando de campanhas evangelizadoras. Hoje está aqui na roça, nessa situação abandonada, sem salário, abandonada pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Pernambuco, na gestão do pastor Jean e o pastor José Ailton Alves. Obreiros que dão manutenção nos templos, que fazem ampliação, reformas necessárias, em templos humildes, com os seus parcos salários. E passam necessidade. Aqui na capital, temos depoimento de irmãos que, há mais de 35 anos, zelam os templos. E, pasmem os senhores, ganham simplesmente R$ 40,00 por semana. Ailton José Alves construiria esse mega empreendimento. Agora, imaginem, vocês, o custo mensal de energia, de água, de manutenção, e, obviamente, todo o custo envolvido na administração. De onde sairia esse dinheiro? Obviamente, de quem está trabalhando, zelando, como ele fala, mais de 1.300 templos só em Recife, ganhando R$ 40,00, R$ 30,00. De onde saía esse custo? Dos seus dízimos e ofertas, que deveriam ser empregados para manutenção da casa do Senhor. Ou seja, socorrer o ófano, a viúva, algum irmão necessitado, os obreiros do campo. Mas, não. Ailton José Alves, além de construir um mega patrimônio com fazendas, casa em condomínio fechado, casa no metro mais caro aqui de um bairro de Recife chamado Parnamirim, os filhos com apartamento de cobertura, a um valor de mercado com mais de R$ 1 milhão, de reais, mantendo filho nos Estados Unidos, filha na Europa, tudo isso, com os seus dízimos e ofertas, e ele levando uma vida de rei, de príncipe. Então, o que é que acontecia? O que é que aconteceria? Ailton José Alves, antes da pandemia, como denunciamos aqui, com até 10 viagens para o exterior por ano, então, quando viesse, meus irmãos, enquanto você vem no metrô lotado, enquanto você vem no ônibus lotado, enquanto você vem na sua bicicleta, ou no seu carro humilde, entendeu? Ailton José Alves viria para o aeroporto, o helicóptero já estava esperando ele lá, ele viria, pegaria o helicóptero, numa vida soberba, altiva, descia nesse heliponto aí que você viu, aí no templo, e tranquilamente se instalaria na suíte presidencial, com a área de três vezes as suítens do terceiro andar. É pouco. Quando ele fosse viajar, nada de Uber, nada de carro via rodoviária, simplesmente subia para o heliponto, pegava o helicóptero e iria para o aeroporto, entendeu? Então, vamos lá, voltou de viagem, ou mesmo no dia a dia, pegaria o helicóptero lá em cima, tá certo? Na cobertura desse templo, iria ou para a aldeia, onde ele tem uma mega mansão, ou para a fazenda dele, lá em Sairé, conforme já denunciamos aqui, compreendeu, está aí, megalomania do gestor presidente, ou por outra, para o Parnamirim, onde ele comprou também uma mega mansão, e você, me desculpe a expressão, se esborrachando, para pagar dízimos e ofertas para a manutenção da casa do senhor, e sendo utilizado por esse gestor, seus familiares e seus pastores mais chegados, para levarem uma vida de luxo. Então, está aí a situação, em um, eu vou dar uma informação aqui, depois eu vou estratificar isso direitinho, em uma das informações, nós vamos fazer o seguinte, olha, testemunhas, Jônatas Renato, alegou que se pagava um milhão de reais, doze parcelas de um milhão de reais, para a compra desse terreno. Genima, em seu depoimento, se não me falha a memória, falou que dinheiro foram arrecardado para a compra desse terreno. E o gestor presidente, em juízo, quando perguntado, disse que ninguém cooperou para a compra do terreno. Aí, o Tom José Alves, eu, Josué Augusto, cooperei sim para a compra desse terreno, que eu não sabia nem onde ficava, porque vocês fizeram fecharam as sete chaves. Obviamente, os detalhes que eu dei agora dessa construção, a igreja deveria saber em primeira mão, deveria ser submetido à assembleia, mas ninguém sabe. Então, a construção está aí, deu com os burros náguas, desde 2012, esse projeto aqui é de 2012, portanto, oito anos, compreendeu? Em uma reunião, Ailton José Alves falou para os obreiros que, quando foi suspensa a campanha daquele telefonema e se cobrava alguns centavos para a construção do templo, que foi interrompido, ele disse, nós já temos dinheiro suficiente para a construção do mega templo, ou seja, não para a compra do terreno, porque o terreno já havia sido comprado, mas para a construção do mega templo, orçado inicialmente em cerca de trezentos a quatrocentos milhões de reais. Essa é a realidade. Ailton José Alves, a realidade recifense, pernambucana, nordestina, não comporta essa megalomania sua, esse luxo esplendoroso que você faz questão de usufruir com dízimos e ofertas, você, seus filhos, toda a sua família e, inclusive, os pastores mais chegados. Então, estão aí as informações, analisem que o Ailton José Alves é um homem que esqueceu todas as suas origens, trata a Igreja de Deus não como Igreja, mas como empresa. Daí, esse mega empreendimento. Nós vamos concluir, mas qual era a visão de Ailton José Alves? Ganhar cada vez mais dinheiro em função da, na administração desse mega templo. Por certo, alugaria boxes, por certo, alugaria quem quisesse fazer promoções de trabalhos, de livros, como ele já faz, de CDs, mas, ainda bem, que para a felicidade dele, isso eu creio, Deus não permitiu que esse empreendimento fosse construído, até porque estava envolvido em um processo, que processo esse que a gente sabe, onde a Odebrecht, onde ela botou a mão, existia propina, existia obra superfaturada, existia compensação. E talvez fosse isso, porque o compromisso era do governo do Estado construir esse mega templo. Agora, diga-se de passagem que a Odebrecht é uma empresa internacional. apesar desse templo ser tão suntuoso, isso para ela construir não era absolutamente 10% da capacidade construtiva, administrativa da Odebrecht. Daí, ele se sentir tão orgulhoso, tão prepotente, tão arrogante, compreendeu? Porque o governador chegou em uma dessas festividades e disse a igreja de Pernambuco na gestão desse grande pastor precisa e merece um templo como esse e nós vamos construir. Palavras do senhor Eduardo Campos. Mas Deus que é o dono da igreja e que nada se furta aos seus olhos simplesmente fez com que esse mega-templo até hoje não tenha sido construído. Que Deus em Cristo continue nos abençoado.